Salve galera, como que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Beleza? Deixa esse like aí né, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal você também que não é inscrito no canal E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um golaço, um golaço daqueles que o Dudu sabe fazer, especialmente contra o São Paulo Fiz um golaço no treino aí, vou mostrar pra vocês, só antes de mostrar o gol, eu vou compartilhar aqui pra vocês, não sei se vocês conhecem já o canal do Donati Donati que é goleiro e tá fazendo uma série lá no canal dele, o canal dividido, olha só aqui o Donati, vou mostrar um trechinho aqui Pegando no gol, olha lá, Donati fechando o gol no canal dividido, beleza rapaziada? Então, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, você que não viu ainda, o canal chama Dividida, vou colocar aqui na tela meu nome Pra quem não entendeu, é canal Dividida, vai lá, vou deixar o... aqui nos comentários eu vou deixar o link do canal do Donati, beleza rapaziada? Então vamos ver esse gol aí que o Dudu fez, a TV Palmeiras soltou aí, mas muita gente não viu esse gol aí, vou colocar aqui ó E a gente, olha aí ó, vai dominar, o Veiga lançou, matou no peito, vou dar uma bicuda? Não Vinícius, vou dar uma catucadinha por cima Que golaço, hein? Olha aí, vou colocar de novo, porque até o... repara no... o treinador de goleiro do Palmeiras, né? Tá lá dentro do gol lá, ó, Dudu pegou, ele falou, olha só o que fizeram com o meu aluninho aqui, hein? Olha o que fizeram com o meu aluno, que golaço do Dudu, hein? Saiu dando risada o Dudu, né? Então é... né, estamos começando o dia ainda, não tem muita informação Então esse golzinho aí pra mostrar pra vocês, e eu quero ver todo mundo lá, ver no canal dividida se o Donati é um bom goleiro, né? E comenta aqui o que você achou desse gol do Dudu Tem gente falando que o Dudu voltou pro Palmeiras e não tá jogando tudo o que sabe Eu acho que o Dudu tá representando muito bem o Palmeiras Claro que não é todo jogo que ele vai jogar muito, mas todo jogo ele ajuda o Palmeiras de alguma forma Beleza? Vai lá no canal dividida também, comenta lá no vídeo do Donati lá Assiste e fala lá se o Donati tem futuro ainda como goleiro Beleza? Grande abraço pra todo mundo, deixa o seu like, ativa o sino É nóis!